Muito obrigado Galera, agora Pra chegar uma hora do show Pra gente cantar uma música Muito, 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 muito especial Pra nós Uma música que nós tivemos A oportunidade e o privilégio De poder gravá-la No nosso terceiro DVD O DVD que foi gravado na cidade de Recife E desde que a gente Desde a primeira vez que a gente escutou essa música A gente falou, não A gente tem que gravar assim Na verdade, essa música a gente escolheu Logo após a gente gravar o DVD de Brasília Foi a primeira música, na verdade Ficou ela mais de ano Segurando, esperando Chegar a próxima gravação pra gente fazer ela E assim que a gente recebeu essa música Tô eu e o Manin A gente conversou Falou, cara Acho que tá na hora da gente chamar uma pessoa E poder apresentar essa pessoa pro Brasil inteiro Conversamos com o Eduardo Pepato Que é o nosso produtor de comum E de pronto De pronto ele já falou Cara, não Vamos ligar pra ela e vamos ver se ela topa Né E foi isso A gente ligou pra ela na hora Falou assim, ó Você tá Convidada e intimada A participar do nosso terceiro DVD Ela aceitou esse convite Foi a primeira vez que ela pisou num palco Cantando a música dela Realizando o sonho Exatamente Devido no Palomãs E a história vocês conhecem muito bem Tota de música Essa é uma velha história De uma flor e um beijo a flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono Que as folhas caem das no chão A salve não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresentou E diz que o frio é uma fase Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que se ocorreu Merece conhecer o amor E torcer o valor Pai que o beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais E a flor e a flor mais linda do jardim Saudade Saudade Lembrança de um antigo amor O dia e amanhecer o domingo Eu durmo e agora sorriso 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 E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Ela era a flor mais linda do jardim Ela era a flor mais linda do jardim E a única que se ocorreu Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia e amanhecer o domingo Eu durmo e agora sorriso O dia e amanhecer o domingo Eu durmo e agora sorriso O dia e amanhecer o domingo Ainda é bem complicado assim Tocar nesse assunto Mas é muito gratificante ver Esse carinho, esse amor que vocês tinham por ela A maneira que vocês receberam ela Tem alguém passando mal aí? É isso? Pessoal do bombeiro? Alguém de socorristas aí? Seguranças? Pessoal do... Tem alguém passando mal aí? Alguém de socorristas? Por favor Gente, abram aqui por favor Então o corredor Pra que as pessoas possam chegar até aí E resgatar essa pessoa Por favor Como eu tava falando pra vocês Na verdade Eu só tenho que agradecer A Deus Não consigo mais olhar com tristeza Depois de tudo que a gente Depois de tudo que a gente viveu E terem realizado o sonho da vida E terem realizado o sonho dela em vida Muitíssimo obrigado Por tudo que vocês fizeram na vida E na carreira Dessa eterna rainha Chamada Marília Dias Mendoza Muitíssimo Muitíssimo Obrigado, gente Muito, muito obrigado Tá bom? E agora vamos de música Que o show não pode parar E agora vamos de música E agora vamos de música